Um partido que reunia uma ampla gama de políticos e colocou a democracia brasileira em pé depois de duas décadas de ditadura militar. Um partido que no período democrático se alinhou a diferentes governos e sempre foi determinante para a formação de coalizões. Um partido chamado MDB, que se alinhou e depois traiu um outro partido chamado PT. A relação foi bem complicada, mas hoje parece que está se resolvendo, por causa da frente ampla contra o bolsonarismo. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pelegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo o começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. Dia em que a presidente nacional do PT, a deputada Glaise Hoffman, convidou o MDB para participar da equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, indicou que o partido deve integrar o grupo. Numa reunião com a Glaise na Câmara, ele disse que ainda precisava conversar com os muitos líderes da legenda para decidir, mas adiantou que via, entre aspas, um espírito colaborativo no MDB. Tem um nome do MDB que já foi anunciado como parte da equipe de transição, que é o de Simone Tebet. Nessa terça-feira, o vice-eleito, Geraldo Alckmin, se encontrou com a senadora e anunciou que ela vai liderar o grupo de transição dedicado à área social. Área social que, junto com a economia, é uma das frentes mais importantes e desafiadoras desse momento, segundo o Alckmin, que chefia a transição. A Tebet, que representa o Mato Grosso do Sul no Senado, foi a candidata a presidente do MDB na eleição. O partido fazia aliança com o PSDB e o Cidadania e tentou ocupar o espaço da chamada terceira via, se contrapondo ao atual presidente, o Jair Bolsonaro, do PL, e ao ex-presidente Lula, que liderou as pesquisas ao longo de toda a campanha e venceu o pleito. A candidatura da Tebet enfrentou entraves dentro do próprio MDB, que não embarcou inteiramente no nome dela. Alguns líderes importantes do partido, como o senador Renan Calheiros e outros MDBistas de estados do Nordeste, queriam apoiar a candidatura do Lula já no primeiro turno e não esconderam essa preferência ao longo da campanha. O partido tinha também uma ala bolsonarista e lideranças que queriam que o MDB não lançasse nome nenhum na eleição. Na época, a Tebet atribuiu o racha à polarização entre os dois candidatos favoritos e descreveu a situação como uma parte da legenda puxando o seu tapete. A Tebet terminou em terceiro lugar na eleição, com 4% dos votos. O resultado não foi tão expressivo numa eleição que de fato estava bastante polarizada, com muita gente antecipando o voto do segundo turno para o primeiro, mas mesmo assim a Tebet despontou na campanha como uma liderança importante. Chamou atenção nos debates, se apresentou para uma parcela do eleitorado que não a conhecia e virou o apoio mais cobiçado no segundo turno. Na segunda fase da votação, ela anunciou apoio à Lula e entrou de cabeça na campanha do ex-presidente. Ela emplacou propostas suas no plano de governo, participou de eventos e do horário eleitoral e simbolizou a aproximação ainda maior da campanha petista com setores da direita e da centro-direita. A senadora, que é próxima do agronegócio, buscou fazer a ponte com setores empresariais e convenceu os poucos, mas disputadíssimos eleitores que ainda estavam indecisos. Conseguiu isso só em parte, mas formou ali uma nova aliança com o candidato do PT à parte do comportamento do seu partido, o MDB. Vocês sabem que assim que acabou o resultado das urnas do primeiro turno, eu fui para a televisão e disse que o meu partido tinha 48 horas para tomar uma decisão, porque eu já tinha tomado a minha. Para mim, para mim, o povo brasileiro não levou dois candidatos para o segundo turno, levou apenas um, Luiz Inácio Lula da Silva. Você ouviu aí a Simone Tebet discursando ao lado do Lula num evento na cidade mineira de Teófilo Ottoni, na primeira aparição pública da senadora na campanha do petista. Ela disse aí que o apoio dela ao ex-presidente já estava decidido desde que o resultado do primeiro turno foi divulgado, mas que ela esperou o MDB se posicionar para torná-lo público. O MDB declarou neutralidade no segundo turno e liberou seus filiados para fazer campanha tanto para Lula quanto para Bolsonaro. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, nasceu em 1966, quando a ditadura militar criou o sistema bipartidário. O MDB era a oposição autorizada ao regime dos militares e, por isso, reunia os mais diferentes quadros da política nacional contrários à ditadura. Do outro lado, o Arena era o partido da situação. O início de relação entre Lula e o MDB começou antes mesmo do PT existir. Isso aconteceu em 1978, quando o Fernando Henrique Cardoso concorreu ao Senado pelo MDB. O então líder sindical Lula apoiou a candidatura dele e eles fizeram até panfletagem juntos. Quando o FHC anunciou o apoio a Lula no segundo turno agora, em 2022, ele usou uma foto da ocasião. Com a abertura política na década de 80, os políticos que se abrigavam no MDB se dividiram nos vários partidos que puderam ser criados no regime democrático. O Lula fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores, no ano de 1980. E o MDB manteve um papel protagonista nesse período de redemocratização. Ajudou a eleger o primeiro presidente civil após a ditadura, o Tancredo Neves, que morreu antes de governar. O vice, que assumiu o José Sarney, integrante do MDB, governou de 1985 a 1990. O Ulisses Guimarães, parlamentar que presidiu a Assembleia que redigiu a Constituição de 1988, também era do MDB. Mas, no poder, o partido não conseguiu tirar o país da crise econômica herdada da ditadura e perdeu espaço nas eleições seguintes. Um dos partidos que despontaram nesse período foi o PT. Em 1989, nas primeiras eleições presidenciais diretas, depois do fim da ditadura, o PT conseguiu levar Lula ao segundo turno. Depois disso, o partido se consolidou como um dos principais atores políticos na disputa de poder no Brasil, aparecendo com força em todas as eleições presidenciais seguintes. O MDB, por sua vez, que nessa época incorporou o P ao nome do partido, virando PMDB, foi por um caminho diferente. Virou uma sigla mais descentralizada e com capilaridade no país, o que levava a bons desempenhos em eleições parlamentares e municipais, mas não costumava colocar o partido como cabeça de chapa em disputas presidenciais. Com espaço no Congresso, o MDB se acostumou a estar sempre associado ao governo, ocupando cargo-chave na administração federal, mas sem apresentar muita unidade programática. Essa descentralização também facilitou o surgimento de lideranças regionais fortes, o que se refletiu em rachas como o em torno da candidatura da Simone Tebet. Na primeira eleição de Lula, em 2002, o então PMDB fez parte da chapa do tucano José Serra, que rivalizou com o petista no segundo turno. A vice do Serra era Rita Camata, do PMDB. Durante o primeiro governo Lula, o partido tinha a terceira maior bancada da Câmara, mas conseguiu só dois ministérios. O petista prestigiou apenas seus aliados MDBistas de primeira hora, como o José Sarney e o Renan Calheiros. O então ministro-chefe da Casa Civil, o José Dirceu, não gostava desse arranjo e defendia uma aliança com o PMDB como um todo. Essa aproximação veio no segundo mandato do Lula, depois do desgaste que o PT sofreu por causa do Mensalão, escândalo de compra de votos no Congresso. O presidente foi atrás de um apoio maior do PMDB, oferecendo mais ministérios. Nas eleições de 2006, PT e PMDB empataram como as maiores bancadas da Câmara, e fizeram um acordo para se revezar na presidência da Casa. Nesse arranjo, o Michel Temer assumiu o cargo e ajudou a garantir sustentação parlamentar a Lula. Aí veio a eleição de 2010, que elegeu a Dilma Rousseff. O PT foi atrás do PMDB para garantir a aliança e mais tempo de televisão. E o partido condicionou seu apoio apetista a ocupar a vaga de vice na chapa. Lula queria que a legenda indicasse para o posto o Henrique Meirelles, que estava à frente do Banco Central, mas o PMDB quis Michel Temer. Essa chapa, Dilma Temer, se repetiu em 2014, obtendo a reeleição numa disputa apertada. Mas essa aliança durou pouco. No segundo mandato, o Temer passou a articular o impeachment de Dilma. E quem destravou o processo de impedimento na Câmara no fim de 2015 foi o então presidente da Casa, Eduardo Cunha, colega de partido do Temer, que em julho daquele ano já tinha anunciado o rompimento com o PT. Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com o rompimento pessoal com o governo. Esse rompimento aconteceu depois do PT ter apoiado um outro candidato à presidência da Câmara, no lugar do Cunha, e depois do deputado começar a ser cercado pela Operação Lava Jato. Ele achava que não estava sendo protegido pelo governo Dilma. Você deve lembrar da famosa gravação feita pelo Sérgio Machado, o ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, com o então senador Romero Jucá, do PMDB, que fala de um acordo com o Supremo, contudo. Essa gravação, que é um suco de Brasil, também é um suco de PMDB. A qualidade é muito ruim, então a gente nem vai passar o áudio aqui. Mas vale lembrar que ali estava o Sérgio Machado, indicado pelo PMDB para chefiar a Transpetro, falando com o Jucá sobre tirar a Dilma do Palácio do Planalto para botar o Michel Temer, vice-presidente que era do PMDB. Seria uma forma de, abre aspas, estancar a sangria, fecha aspas, que era parar a Lava Jato, barrar as investigações sobre a classe política, investigações que eles acham que a Dilma deixava correr muito soltas. A conversa cita ainda o Renan Calheiros, senador que estava contra o impeachment da Dilma porque não gostava do Temer, e o Eduardo Cunha, que, segundo o Jucá, já estava morto política e judicialmente. O Cunha já tinha sido denunciado por corrupção pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. O Cunha, de fato, foi cassado e preso depois. Em 2022, fora da prisão e fora do MDB, ele tentou ser eleito deputado federal pelo PTB de São Paulo, mas não conseguiu. Bom, com a queda da Dilma, em 2016, o Temer virou presidente e passou a ser chamado de golpista pelos petistas. A relação entre os dois partidos azedou por vários anos. Em 2018, o MDB, já sem o P no nome, lançou candidatura própria à presidência com Henrique Meirelles, que não chegou a receber 2% dos votos no primeiro turno. O partido continua grande, é o maior do Brasil em número de filiados, mas foi diminuindo de tamanho no Congresso, principalmente pelo mandato impopular de Temer na presidência, que foi alvo de denúncias de corrupção. No segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad, depois da prisão do Lula, o MDB também ficou neutro. Ao longo do mandato de Bolsonaro, o MDB votou junto com o governo na Câmara em 74% das vezes, segundo o monitor do site Congresso em Foco. No Senado, o índice de governismo sobe para 83%. O senador Fernando Bezerra Coelho chegou a ser líder do governo na casa. Ao mesmo tempo, algumas lideranças do partido foram bastante atuantes contra o presidente, principalmente na CPI da Covid, que teve Renan Calheiros, responsável pelo relatório final da comissão, que indiciou Bolsonaro e seu governo por vários crimes. Foi na CPI que a Simone Tebet também ganhou destaque, e se cacifou para atentar a presidência. Essas diferenças de comportamento entre nomes fortes dentro do MDB são uma marca do partido. Na opinião do cientista político Fernando Guarnieri, da UERJ, é essa falta de unidade que garante ao MDB a capacidade de se descolar do impeachment de Dilma e, nas palavras dele, passar por cima de qualquer traição que tenha ocorrido. Na reta final do segundo turno, quando já estava com o apoio de boa parte do MDB, o Lula chamou Temer de golpista durante um debate com o adversário Jair Bolsonaro, que tentava reeleição. A declaração chamou atenção, mas não atrapalhou a relação com o partido. Logo depois de ser eleito com 60 milhões de votos, Lula reafirmou que o próximo mandato, o seu terceiro como presidente, não vai ser um governo do PT, mas sim da ampla aliança que ele formou para vencer Bolsonaro. E agora o partido vem conversando com várias outras siglas para montar uma coalizão ampla no Congresso também. Dez legendas integraram a coligação de Lula na campanha eleitoral. PT, PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PV, Agir, Avante, PROS e Solidariedade. Junto, esses partidos elegeram 122 dos 513 deputados federais. Só o PL, partido do Bolsonaro, terá 99 parlamentares. Na Câmara, Lula precisa contar com o apoio de pelo menos 308 deputados se quiser aprovar emendas constitucionais ou se proteger de um impeachment. A aproximação com o MDB na transição faz parte dessa tentativa de ampliar a coalizão. O Nexo conversou recentemente com as cientistas políticas Andréa Freitas, da Unicamp, e Magna Inácio, da UFMG, que concordaram que faz sentido, nesse momento, priorizar a reatar a relação com legendas que já foram parte do governo no passado. Na Câmara, o MDB vai ter uma bancada de 42 deputados, enquanto no Senado terá 10 cadeiras. Tem outra conexão entre PT e MDB que se desenha a partir de 2023, na opinião do sociólogo Celso Rocha de Barros, que lançou recentemente o livro PT, uma história. É a função ocupada pelos dois partidos na democracia brasileira. O Celso diz que o momento atual, com uma frente ampla em torno de Lula e do PT, tem semelhanças com o período da redemocratização, no qual o MDB liderou a saída do país da ditadura militar. Primeiro porque muitos nomes que estavam juntos na época e depois trilharam caminhos diferentes na política se reuniram de novo para barrar um segundo mandato de Bolsonaro, algo visto como uma ameaça à democracia. Só que na época da redemocratização, o PMDB foi o grande articulador e o PT era um sócio minoritário, que mantinha a sua agenda programática de esquerda. Agora a situação está diferente. Abre aspas para o Celso numa entrevista que ele deu para o Nexo antes do segundo turno. O grande desafio do Lula é que o PT vai ter que fazer o papel que foi do PMDB na década de 80. O PT vai ter que ser sócio majoritário dessa coalizão para a reconstrução da democracia. E isso vai ser um enorme desafio para o partido. O PT nunca passou pela experiência de ser ele o responsável por botar o sistema de pé de novo. E agora ele vai ter que fazer isso, com risco inclusive de haver uma certa crise ideológica no partido. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, entrou oficialmente no processo de transição nessa semana, depois de uns dias descansando da campanha eleitoral. O noticiário, nesse período, tende a ficar cheio de especulação sobre quem vai virar ministro ou não, como vai ser o novo governo. Mas tem alguns temas que são importantes para se atentar. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre isso. Marcelo, quais os primeiros passos do Lula na transição? Lula se reuniu nessa segunda-feira com aliados em São Paulo para tratar da montagem da equipe de transição, dos ajustes no orçamento de 2023 e da viagem à COP27, que é a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorrem no Egito. E ele viaja já na próxima semana. Antes disso, ele desembarca em Brasília para se reunir com o chefe dos poderes legislativo e judiciário. Lula deve se encontrar já nesta quarta-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O petista também deve se reunir ainda essa semana com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Supereleitoral, Alexandre de Moraes. E, Marcelo, quais devem ser os maiores desafios? Lula precisa lidar com ao menos três pontos-chave até a posse no dia 1º de janeiro de 2023. Primeiro, a definição da equipe de transição, em que nomes podem ser testados por futuros ministérios. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, é o coordenador da equipe e alguns nomes já começaram a ser anunciados, como Guilherme Bolo, Simone Tebet, Aloysio Mercadante e até a futura primeira-dama, Janja. Outro ponto é a construção e aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que garanta despesa fora do teto de gastos a fim de cumprir promessas de campanha. Entre elas, o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo. Estima-se que os gastos extras fiquem na casa dos R$ 200 bilhões. Além disso, precisa articular no Congresso a formação de uma base de apoio que o ajude a governar pelos próximos quatro anos. Afinal, o presidente eleito precisa de apoio de ao menos 308 deputados e 49 senadores se quiser aprovar emendas constitucionais. Você pode ler o texto do Marcelo no nexojornal.com.br Dois temas que também estão recebendo atenção na transição e na formação do novo governo Lula são as questões de gênero e de raça. Depois de quatro anos sob um presidente que ignorava esses temas, a chapa petista foi eleita com propostas para enfrentar o racismo e a violência contra as mulheres no Brasil, buscar a equidade de gênero e racial nas políticas públicas e montar uma equipe de governo diversa. Mas vai encontrar vários desafios para isso. A Mariana Vick escreveu um texto sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos que tem a gestão pública entre os temas-chave. Mariana, conta para a gente o que se espera do novo governo nessa área. Como você disse, tem muitos desafios para que o presidente eleito põe em prática as promessas de campanha. Mas a expectativa é que com Lula o governo federal volte a combater as desigualdades de gênero e raça. Para citar algumas medidas, o Lula disse no plano de governo que quer reduzir a letalidade policial que hoje atinge principalmente a população negra, voltar a demarcar terras indígenas, facilitar o acesso de mulheres a exames preventivos no SUS de câncer de mama e câncer de colo de útero e fortalecer políticas sociais como a de transferência de renda que o plano entende que beneficiam de forma significativa todos esses grupos. Eu falei com a Flávia Biroli, que é professora de Ciência Política da Universidade de Brasília e ela me disse que o novo governo tem o diferencial de ver as desigualdades de gênero não só como uma questão moral, mas como um problema que está ligado a dificuldades mais concretas na vida das pessoas e daí podem vir políticas interessantes. Mas falta ao presidente eleito detalhar como fazer as mudanças que propõe, segundo Luiz Augusto Campos, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do GEMA, o grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa. Além disso, as medidas que o Lula propõe devem enfrentar resistência no novo Congresso e no Judiciário, onde o bolsonarismo, que vai estar fora do governo, pode tentar contestar as ações. Fora isso, o Lula prometeu a paridade de gênero nos ministérios. Alcançar essa paridade vai ser um desafio, porque ele vai precisar conciliar vários interesses na hora de formar o governo, mas essa proposta é considerada possível e a Flávia me disse que não espera menos do que isso. Embora o Lula não tenha prometido paridade racial, o Luiz Augusto me disse que seria interessante criar pelo menos um percentual mínimo de pessoas negras e indígenas nos ministérios. Mas isso ainda está bastante indefinido. O texto dela você pode ler em nexojornal.com.br barra ponto futuro. Dos altos e baixos da relação entre o PT e o MDB, passando pelo início da transição e terminando com as perspectivas para as questões de raça e gênero no novo governo, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corsaletti e Aline Pellegrini, participações de Marcelo Montanini e Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho